Cá dentro, Inquietação, um podcast em torno da história, dos desassossegos e dos sonhos do Teatrão, que celebra 30 anos de vida. Uma hora de conversa com as pessoas que fazem parte do percurso de uma companhia que insiste em resistir. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio desta série de conversas dedicada aos 30 anos do Teatrão. Hoje temos connosco o Filipe Malva, de 47 anos, que trabalha com o Teatrão há 10 anos na área da cenografia e figurinos. Formada em arquitetura em Lisboa, especializou-se mais tarde, em 2005, em cenografia na Universidade de Kent, no Reino Unido, país onde voltou em 2008 para trabalhar na Royal Opera House, em Londres. Teve passagens pelo Bando e pelo Teatro Nacional de São Carlos, entre outras estruturas. Tem investigado sobre o tema, sendo doutorada em estudos artísticos pela Universidade de Coimbra. Olá, Filipe. Olá, boa tarde. Como é que uma arquiteta chega à cenografia? Não é muito fora do comum. Nós temos muito, cá em Portugal pelo menos, há muitos arquitetos que fizeram esse caminho. Eu penso que tem a ver com uma vontade de experimentar as ferramentas da arquitetura de uma maneira que seja mais imediata na construção. e que permita, porque é efêmero, testar questões de cor, de forma, de espaço. E, nesse sentido, é uma arte que tem muitos pontos em comum com a arquitetura e com a educação que nós recebemos enquanto arquiteto. Mas, quando fostes para a arquitetura, já estavas a pensar em cenografia? Ou isso surge depois? Não, na realidade, eu fui para a arquitetura pensando em escultura. Eu gostava de ter ido para a escultura. E eu penso que, no fundo, trabalhar sempre à volta do mesmo, que é o espaço. A relação do espaço com o corpo humano. E acabei por ir para a arquitetura pela velha máxima dos nossos pais, de que é uma profissão com mais saída profissional, ou mais possível de sobreviver com ela. E foi por isso. E depois, quando saí da arquitetura, quando fiz o curso, e gostei muito de fazer o curso, não tive problemas nenhum com isso. É um curso muito ligado às humanidades, pelo menos em Lisboa, com muita variedade, que toca em muitas disciplinas, e isso foi importante. E é importante também para o teatro. E depois de trabalhar há algum tempo em ateliê, senti a necessidade dessa experimentação, de voltar, de testar coisas, de experimentar. E foi por isso que depois decidi abandonar a arquitetura e especializar. A especialização é essa no Reino Unido, não é? Mas o teu contacto com o teatro, ou seja, para procurares essa especialização, presumo que já tivesses um contacto, uma ligação, de alguma forma, com o teatro. Esse contacto com o teatro já vem desde pequena? Ou surge na faculdade? Como é que... Não, quer dizer, como espetadora. Sim, sim, sim. Eu ia, na minha geração, em Lisboa, e eu acho que foi um privilégio muito grande, mas nós no pós 25 de Abril, eu nasci em 77, e nessa altura as companhias de teatro e de dança estavam a explodir completamente, em Lisboa e nos odores. E era quase tudo de graça. A Gulbenkian era quase de graça, o teatro aberto, tudo, o bando, tudo era muito acessível e, portanto, havia muitas coisas para miúdos. E, portanto, eu ia regularmente com os meus pais ver espetáculos. E há coisas que me ficaram na cabeça até hoje e eu acho que isso ficou lá, latente. O quê? O que é que ficou até hoje? As imagens dos espetáculos que eu vi. Acima de todas as imagens. Sim, as imagens. Lembro-me de passear por dentro da barraca num espetáculo para miúdos, que tinha uma floresta construída nos corredores da barraca. Lembro-me do bando, dos materiais e das máquinas de cena deles, das madeiras e dos barros e tudo aquilo que era... É uma coisa que eu sempre senti com o corpo todo, não é só com os olhos. E isso foi importante. E foi meio abandonado por um percurso que tinha que ser academicamente perfeito para entrar na universidade. E isso depois transformou-se numa coisa central, não é? Na vida de quase todos nós que íamos para a universidade nessa altura. E foi depois, mais tarde, na universidade nós tivemos um problema com as aulas de desenho, como aliás ainda se mantém, de vez em quando não há professores para dar isto ou aquilo. E eu acabei por ir fazer desenho para a Sociedade Nacional de Belas Artes, com um escultor, com o professor Quintino, que era maravilhoso. E isso abriu novamente esse universo e essa possibilidade. E portanto, quando eu saí da universidade, fiquei sempre muito insatisfeita com aquela coisa de estar a desenhar as lojas do estádio do Porto no computador durante três meses. E queria experimentar, não é? Com os materiais e testar coisas e isso. E cá em Portugal não era muito bem visto nós mudarmos de curso ou sequer fazermos um mestrado numa área que não era a nossa, a original. Eu o tentei e foi-me negado em todo o lado. Hoje em dia é diferente. Mas já agora, voltando só um bocadinho atrás, ou seja, tu disseste que tiveste uma ligação ao teatro quando eras mais nova, não é? Depois essa ligação meio que se perde um bocadinho. Quando é que é restabelecida? É na faculdade ou já depois quando estás a trabalhar? E isto eu pergunto para depois, ou seja, perceber o porquê de ires para esta área em específico. Ou seja, poderias experimentar muitas outras coisas, não é? Eu acho que a faculdade foi, o curso em Lisboa é muito variado. Mais do que no Porto, ou era, agora será diferente. E nós tínhamos muitas disciplinas de História, de Geografia, de Estética, de Filosofia, etc. E isso foi muito importante para abrir um bocadinho a cabeça. E, portanto, torna-nos muito disponíveis para a relação da arquitetura com outras áreas. Eu, a maior parte, eu diria que vai mais de metade da minha turma está a trabalhar noutras áreas, não está a trabalhar em arquitetura. Mas arquitetura é sempre, foi muito importante para nós aprendermos a cruzar áreas de pensamento. Acho que era o intuito do curso e foi bem conseguido. E faz-nos mediadores. Nós fomos criados para ser mediadores entre áreas. E a cenografia é um bocadinho isso também. Portanto, desse aspecto sim. Para mim, o que foi, o que me levou de volta ao teatro, mais à cenografia do que ao teatro, logo no início, foi a questão, foi eu estar muitíssimo frustrada com o trabalho de arquitetura que estava a fazer. Os tais azulejos do Estádio do Porto. Porque era um trabalho muito seco, muito estéreo, de desenhadora, com um nível de imaginação muito pequenino, quer dizer, nós não tínhamos grande margem. Ou então a trabalhar em urbanismo, que são planos que se fazem a 50 anos, a 100 anos. E são coisas que eu, embora ache importantes, não batem certo com aquilo que eu queria fazer. Então eu andei à procura de coisas que me permitissem explorar o espaço e desenhar, que é um refúgio sempre, o desenho. E acabei por encontrar, eu candidatei-me para o Reino Unido, mas também para o México, uma série de sítios diferentes e acabou por ser, na altura, aquele mestrado, que já não existe, era de espaço de performance e, portanto, localizava-se mesmo na intersecção entre a arquitetura, a arqueologia e o teatro. Arqueologia? Arqueologia. Porque tinha a ver com a possibilidade de utilizar os meios digitais para reconstruir espaços ou para produzir espaços novos. Ok. E com essa especialização, regressas então a Portugal primeiro, não é? E começas logo a trabalhar como cenógrafa ou não? Ou seja, como é que foram os teus primeiros passos nesta profissão? Eu, quando regressei a Portugal, sofria do mesmo problema que a maior parte das pessoas sofrem no início da carreira. Quer dizer, estava a recomeçar numa área que eu não conhecia ninguém, a maior parte das pessoas que começa cá começa com o apoio dos professores do conservatório, das pessoas com quem vai trabalhando. E, portanto, eu fui bater às portas e fui bater ao São Carlos, que me abriu as portas para trabalhar lá como estagiária e tive um privilégio enorme de trabalhar com o último grande adrecista deles. E tive sorte porque acabei por trabalhar com uma equipa inglesa que veio cá fazer o ciclo de Wagner, do Anel dos Livros e das Valkírias, etc. E que fez uma revolução dentro daquele teatro, arrancou a plateia, criou um espaço de palco novo e eles precisavam de muita gente que conseguisse acompanhar os ingleses e eu tinha essa facilidade e então correu-me tomado. E para além disso, juntei-me a um grupo amador muito antigo, em Lisboa, muito importante, que são os Lisbon Players e trabalhei lá com o mestre da BBC que estava reformado cá em Portugal, o mestre de sonografia, que tinha feito Blackadder e tinha trabalhado com os Monty Python e pronto. E, portanto, foi uma série de coincidências e de coisas, e de generosidade. Nós achamos cá sempre que é difícil começar e é difícil que as portas se abram e é, mas ao mesmo tempo nós também porque achamos isso não vamos bater às portas, muitas vezes temos medo. E eu tive muitas a fecharem-me na cara, como é óbvio, mas a generosidade destas pessoas permitiu que eu aprendesse em dois anos, aquilo que, muito mais do que aprenderia em quatro ou cinco anos de curso, a trabalhar mesmo, com gente que era altamente especializada. E foi isso. E depois vais novamente para o Reino Unido, para Londres. Como é que foi o trabalho na Royal Opera House? Eu trabalhava na oficina deles, que ele tem, neste momento já mudou de sítio, mas na altura estava na zona este de Londres, uma zona industrial, a oficina deles é assim, do tamanho de três continentes aqui em Coimbra, e tem a oficina de pintura cénica, de construção, de serralharia e de carpintaria, e eu estava, era a desenhadora deles, e portanto era quem fazia a ponte entre o projeto que era feito pelos cenógrafos um ano e meio antes do espetáculo estrear, e eu construía todos os desenhos para construção, que depois eram utilizados pela carpintaria e pela serralharia. E fiz alguma coisa de pintura cénica, porque basicamente tudo aquilo que me davam oportunidade para aprender, e foi maravilhoso porque eles são hiperespecializados, sabem muito sobre Com uma dimensão que nunca há cá em Portugal, não é? Não, nem pensar. E que nunca poderias ter essa experiência cá. Nem entrei algum dia, é muito pouco provável, telas de 20 metros por 12, coisas assim, então isso foi, mas eu fui para lá porque a equipa inglesa com quem eu tinha trabalhado cá no São Carlos, me convidou depois para trabalhar lá em ateliê com eles durante seis meses, e depois acabei por concorrer à ópera e ficar. E depois regressas novamente a Portugal, porque estavas... Quatro anos depois, é como todos os imigrantes, uma pessoa a dada altura tem que decidir se fica ou se vai, e eu sempre tive saudades horríveis no meu país, era um sacrifício enorme estar longe pelas pessoas, mas sobretudo também muito pelo tipo de vida que se leva, que é muito diferente, e nós assim que pudemos voltarmos, e eu vim para, com bolsa da FCT, para fazer o doutoramento. Aqui em Coimbra. Aqui em Coimbra, ou seja, é essa a tua primeira, o teu primeiro contacto com Coimbra é com essa bolsa de doutoramento? Sim. Na altura havia a possibilidade de fazer em vários sítios, mas nos estudos artísticos estavam a começar aqui, e eu tenho ligações da minha família antiga aqui em Coimbra, da geração das minhas avós, e tinha aqui a casa de família, então achámos que podia ser uma possibilidade. e, mais uma vez, porque era um curso novo, houve muita boa vontade no sentido de eu fazer o projeto que eu queria e não estar limitada por temas que já estivessem solicitos pelo departamento. E é no âmbito desse doutoramento que contactas com o Teatrão? Sim, sim. Como é que isso surge? Então, o Teatrão surge porque eu estava a estudar três companhias diferentes, o Bandas, os Teatros Marionetas do Porto e o Teatrão. As três eu segui trabalho, portanto, estive nos ensaios, segui o trabalho deles, acompanhei como análise da forma como eles trabalham a sonografia, e para poder comparar e contrastar entre elas, são estudos de caso, basicamente. Em todas as três fui muito bem recebida, são companhias extraordinárias, mas de generosidade sem limites, na forma como me acolheram. No Teatrão, porque eu estava cá, era mais fácil, tive mais tempo com eles. Na altura acompanhei o espetáculo do Jorge de Louraço. Qual? A Biblioteca Russa. Ok. Com o Pedro Lamas e o Nuno. E depois fui acompanhando outras coisas que eles estavam a fazer. Eu nunca mais me esqueço da primeira reunião que tive com a Isa. Então? Foi incrível, porque eu acho que não há muitos sítios em Portugal, e menos ainda nas grandes cidades, que tenham essa capacidade de acolher gente como o Teatrão tem. E eles partem sempre do princípio que a coisa vai correr bem. Partem sempre do princípio que a pessoa traz alguma coisa nova e que isso é um desafio e que pode ser bom para a companhia. Ou pelo menos foi isso que eu, e tem sido sempre isso que eu senti. Independentemente depois do percurso e das coisas que vão acontecendo, essa abertura é muito importante para a renovação da companhia, para a forma como ela vai avançando e progredindo. A Isa disse-me, claro, vens assistir sem problema. E depois, um ano ou dois depois, disse-me, então vamos lá, vêm lá fazer uma sonografia connosco. Ela não me conhecia de lá nenhum. A experiência que eu tinha era noutros lugares, de outros tipos de experiência e ela foi muito aberta. Eu acho que isso é muito raro e muito precioso. E é uma forma muito importante de desenvolvimento do pensamento deles, acho eu. Qual é que foi o primeiro espetáculo que, Vá, de alguma forma assinaste? Foi um espetáculo de Shakespeare chamado Winter's Tale, o conto de inverno do Shakespeare, com os ingleses, com um grupo de ingleses lá em Lisboa. Foi, eram, não sei, 20 atores, foi um desafio muito grande, era a primeira vez. Foi um bocadinho às a palpa delas, não é? Eu tinha formação em espaço, tinha formação em materiais. Por essa altura já tinha alguma experiência de construção, pouca. Mas não tinha experiência nenhuma de figurinos, zero. E aquilo que eu sabia era de coisas que a minha mãe e a minha família me ensinaram. E, portanto, uma pessoa vai aprendendo a fazer. E no teatro isso é, em Inglaterra então, é muito habitual, é muito normal, não há problema nenhum as pessoas não saberem. E cada espetáculo é uma oportunidade para tu aprenderes uma técnica nova, para explorar. Há um lado muito grande de autodidatismo nestas áreas, que eu acho que as pessoas não têm que ter medo disso, têm é que ter tempo para que isso aconteça, não é? Que isso é outra questão. E foi maravilhoso. Eu acho que não dormi durante dois meses. Porque o nível de adrenalina era de tal maneira alto, é quase viciante, não é? A pessoa sai de lá às duas da manhã, dorme um bocadinho, volta para lá e estás neste ritmo... Acorda com ideias. Acorda com ideias e é constante, é muito difícil. Mas com a idade uma pessoa vai desacelerando porque não consegue aguentar. Mas tem algo de viciante no teatro, para quem tem o bichinho, não é? E não tem a ver com o nosso trabalho individual, tem a ver só. Tem a ver com... Há algo de viciante em perceber que estás a construir uma coisa em conjunto com outras pessoas. Tinha essa pergunta mais para frente, ou seja, há esta coisa de... Há um trabalho individual, há um trabalho individual de cada um, não é? Que depois leva a um resultado coletivo. É essa a beleza? É, completamente. Exatamente. E isso e tu aprenderes, sendo artista, ser humilhado, na melhor definição da palavra, pela decisão que é do coletivo. Ou seja, a nossa ideia não é nunca só essa ideia aí pura. É sempre uma mistura de ideias de gente que vai dizendo isto, aquilo e a gente vai chegando a uma conclusão. E isso é maravilhoso porque, por um lado, dá menos medo porque as exposições são partilhadas e, por outro, tu és surpreendido por, de repente, aquilo que tu pensaste é muito melhor do que poderia alguma vez ser se fosses só tu a pensar. Porque havia outras pessoas que construíram para isso. Agora, isso só acontece se houver essa disponibilidade para construir em cima e não para destruir. e eu também já estive em processos em que a forma de trabalhar era de destruir as ideias uns dos outros. E isso não é teatro. Isso é outra coisa. E essa dificuldade em uma pessoa ceder, hoje em dia, em que os egos e o individual é que estão ao rubro, aprende-se, não é? É uma coisa que se aprende e é muito pacificador. Eu gosto. Qual é que foi a primeira peça, o primeiro espetáculo do Teatrão em que tu fizeste cenografia? Lembras-te? Foi no Convento da Trindade, antes das obras que fizeram lá os tribunais que agora lá estão. e foi desarruinados. Aquilo tinha três partes. Uma parte era em Coimbra, uma parte era em Montemor e na Figueira. E eu fiz a primeira parte. E o trabalho decorreu pacificamente, sentiste essa coisa do trabalho individual que caminha para um resultado coletivo e estabeleceu-se logo aí uma relação próxima com o Teatrão? Eu acho que correu muito pacificamente. Agora, a forma de trabalhar nesse primeiro espetáculo não é a mesma forma de trabalhar agora com eles, porque a intimidade tem que se construir. E estes processos estão muito dependentes da intimidade estética, humana, etc. entre as pessoas. a relação que eu tenho com a Isa agora enquanto é senadora é muito mais próxima e íntima ao ponto de a gente quase adivinhar o que a outra está a pensar do que era nessa altura, como é óbvio. Nessa altura seria as a palpa delas, não é? Sim. E uma pessoa se calhar podia ter um bocadinho mais receio de dar uma determinada opinião ou de dizer qualquer coisa, porque as pessoas ainda se estão a conhecer, não é? Sim, claro. Um bocado como os casais. Sim, um bocado como, exatamente, é como os casais. Eu acho que quando eu começo um trabalho com um encenador que eu não conheço, por exemplo, agora há pouco tempo fiz um trabalho com a Sofia Lobo no Cendreve, eu nunca tinha trabalhado com ela, as coisas têm que ser mais faladas, mais desenhadas, mais mostradas para discutir as ideias, para garantir que a outra pessoa perceba aquilo que tu estás a dizer. Há muitos mal entendidos na transmissão de ideias de questões estéticas. Por exemplo, se tu não desenhares um figurino com promenores, a pessoa vai ver um desenho e achar uma coisa diferente daquilo que eu tinha na minha cabeça. Isso tem que ser falado em sucessivas ondas, que é para se ir construindo uma ideia de compromisso entre a minha cabeça e a cabeça das outras pessoas. E, portanto, quando não existe ainda essa intimidade, eu sei, por exemplo, com a Isa, que ela tem uma grande capacidade de ver espaço, que é rara nos encenadores, não há muitos encenadores que tenham. E, portanto, eu não preciso, eu posso lhe mostrar um esboço e ela percebe o que eu estou a falar e as potencialidades daquilo que eu estou a falar, porque ela sente com o corpo, com a matriz, o que é que pode fazer com isso. A mesma coisa, por exemplo, com o João, também, do teatrão. Já há outros encenadores com que eu trabalho e eu tenho que fazer maquete, tenho que mostrar as potências, porque as pessoas não entendem a tridimensionalidade da mesma maneira. Isso não é uma falha ou não, é só o que é. Cada pessoa tem a sua forma de trabalhar. E, ou seja, o processo de criação varia, então, sempre da companhia ou do encenador com quem estás a trabalhar, dos atores? Ou seja... Sim, porque, como trabalhadora independente, o que tu acaba por acontecer quando tu vais de um lado para o outro é que tu tens sempre que te adaptar ligeiramente à forma como as pessoas trabalham. Há companhias que trabalham a cenografia e figurinos com muita antecedência, há outras que o fazem ao longo do processo. Pronto, nós vamos nos adaptando. No entanto, há questões de processo que são minhas e que se mantêm. Como, por exemplo, manter um caderno diário, juntar tudo o que é... Trabalho, normalmente, a partir de um ou dois cadernos que andam sempre comigo, onde eu vou registando, por um lado, listas de coisas que é preciso fazer e, por outro, desenhos de coisas de ensaio que me vão surgindo, ou desenhos já de projeto, ou, sei lá, colagens de imagens que me interessam, etc. Como não muda a minha necessidade de olhar para imagens de coisas que não têm nada a ver, só quase caoticamente, para me permitir uma espécie de brainstorming que me afaste daquilo que é o óbvio. Como assim? Por exemplo, nós agora estamos a começar um espetáculo novo, que é a partir do Alves Rodol, do Constantino. Neste momento, eu estou a ler uma série de livros em tempo de tempo, que é o caso. Eu estou a ler tudo o que posso do Alves Rodol para perceber o universo. Mas eu sei que, a determinada altura, eu vou ficar saturada daquele universo. A minha cabeça vai ficar saturada e vai começar a entrar numa espécie de loop, de pensar sempre as mesmas coisas e de ver sempre as mesmas coisas. Então, eu vou à procura de coisas que são paralelas. Há um artigo teu em inglês e, na minha tradução, numa tradução livre da minha parte, tu falas da importância de partes comunicantes ou partes dialogantes, ou seja, em que refleto sobre a importância do rascunho. Neste trabalho, só perto do final, é que o desenho da cenografia dos figurinos é que fica completamente fechado. Ou seja, o rascunho tem que ser um desenho de alguma forma aberto que permite, lá está, esse trabalho coletivo, não é? A influência do encenador ou de uma dica do ator ou do dramaturgo, o que seja. Como é que é o trabalhar desse desenho que se vai moldando? Para mim, o desenho é uma linguagem, não é? É a mesma coisa que tu te sentares para escrever. O desenho, para mim, eu não sei o que é que vai... Eu tenho uma intuição, uma ideia que me vem na cabeça, mas no momento em que eu começo a desenhar, essa ideia desvenece na tentativa de chegar a essa mesma ideia. Ou seja, eu estou a tentar pôr no papel a ideia que eu tenho na cabeça, mas à medida que vou desenhando, ela transforma-se noutra coisa. Em algo outro, que é um cruzamento entre a ideia, entre a imagem e aquilo que o meu corpo, como corpo material, consegue produzir. Ou seja, o próprio movimento que tu fazes com a mão e a caneta, ou o lápis, ou a aguela, ou o que seja. Ou seja, há quase uma performance... Não é performance no sentido em que não é para ser visto. Mas há um trabalho de movimento, há um trabalho físico. Sim, sim. E o movimento, por isso que os desenhos, o desenho de cada pessoa depende do tipo de corpo que essa pessoa tem, da maneira como ela se mexe, da maneira que o tipo de interpretação da ator depende do corpo que essa pessoa tem. Nós não somos só ideia, somos matéria, não é? E por isso mesmo o desenho tem as características específicas da forma como cada um de nós trabalha o lápis ou caneta ou papel. Da mesma maneira, tu podes manipular isso dizendo assim este espetáculo é sobre peso. Então, tu trabalhas tendo isso em mente. O teu corpo move-se de maneira diferente. Ou trabalhas utilizando materiais que te permitam isso. se quiseres uma coisa mais etéria, se calhar trabalhas mais com água. E esse pensamento, essa adequação da forma como o desenho é feito durante o processo pode-te revelar soluções... Possibilidades. Aquilo que tu estavas a perguntar há pouco, eu acho que para mim é absolutamente fundamental, que é perceber que nós não... O desenho não é controlado inteiramente. É controlado parcialmente. Tem parâmetros. Da mesma maneira que quando os atores improvisam eles têm parâmetros. Ou o jazz. É a mesma... Mas tem controle. Por um lado, mas por outro, tem a possibilidade de se abrir àquilo que for surgindo. E de perceber que se tu estás a tentar desenhar uma mão e ela te sai errada, entre aspas, não te sai classicamente perfeita na forma, se calhar esse errado, que poderia ser visto como errado por alguém que tivesse a ver só a questão do desenho, pode ser visto na colaboração com um ator ou com uma ensinadora como uma possibilidade de gesto para um ator. Como um acidente pode-se provocar uma solução. E essa... Ter isso na cabeça enquanto tu estás num processo de criação é muito importante, quer no desenho, quer no palco, porque os acidentes podem gerar soluções. Se nós estivermos atentos a essa possibilidade. E não acharmos que estamos a fazer errado e voltarmos a fazer e tentarmos emendar a mão. O teu trabalho e a tua abordagem mudou muito ao longo dos anos ou... Tornou-se mais livre, acho, espero. Ou seja, também porque lá está, ganhas a experiência e... ou não é para aí que se tornou mais livre. Tornou-se mais livre porque eu me tornei mais disponível para errar. Ok. E eu acho que nós somos muito formatados de pequeninos para evitar o erro. E para mim tem sido 25 anos de aprender a não ter vergonha de errar e de fazer aquilo que eu acho que está certo. Por outro lado, obviamente que o tempo te dá estrutura e te permite organizar o trabalho de uma maneira mais sistemática e disciplinada. Note-se que quando eu estou a falar de desenhar desta maneira não me ponho de parte a disciplina. A disciplina é fundamental, quer nos ensaios, quer no desenho. A constância, a repetição, o fazer até ter a certeza que é aquilo, o voltar atrás. Só que ao longo dos anos tu deixas de ter tanta coisa para provar aos outros e passas a querer investir mais naquilo que é a verdade. A tua verdade ou a verdade daquilo que tu achas que são as coisas. E isso torna-te mais livre, de facto, em todos os aspectos da tua vida, não é só na arte. Tu já trabalhas há alguns anos com o Teatrão, trabalhas também com outras companhias. Tu sentes que há, ou seja, tu olhas para as obras que foste fazendo e tu vês uma marca, uma linha d'água tua. Ou seja, há aspectos da tua cenografia, dos teus figurinos, que tu identificas claramente como algo ateu. Eu sei que é sempre difícil pedir às pessoas para olharem para a sua própria obra e às vezes falarem sobre ela. Mas, ou seja, sentes que há sempre um traço ou, como é um trabalho tão ligado a uma questão coletiva e que também está dependente das vontades de companhias e de ensenadores, essa marca mais autoral pode acabar por desaparecer. E isso também depende desse senador para esse senador, que se calhar alguns dão mais margem ou dão mais espaço a isso do que outros. Eu acho que aquilo que se mantém no meu trabalho é aquilo a que eu acredito no processo criativo. Ou seja, eu não me comprometo a trabalhar de outra maneira. Eu não gosto de trabalhar em processos que são pré-definidos. Não gosto de trabalhar em equipas que têm autoritarismos. E aí, para mim, claramente, se eu olhar para todos os trabalhos, ou se calhar para os trabalhos que eu acho que são mais importantes, são tudo trabalhos em que o processo criativo foi aquilo que eu acho que devo fazer. E isso é uma constante. Do ponto de vista estético, eu espero que não, que não haja uma constante. Portanto, porque eu acho que o trabalho que pertence, a sonografia e os fiorinos pertencem à narrativa. A única autoridade que eu reconheço é a da narrativa. E, portanto, não é a do ensenador. Reconheço-lhe, tenho-lhe todo o respeito pelo trabalho que está a fazer e pelo trabalho central que é de construção do todo. Mas não lhe reconheço a autoridade pela autoridade. Portanto, quando nós temos que decidir uma coisa definitivamente, a pergunta que eu faço sempre é o que é que respondo melhor a este trabalho? O que é que a narrativa me está a dizer? O que é que a história pede para isto? E não é porque alguém gosta mais ou alguém quer muito. Sim, sim, sim. E, portanto, eu espero que o trabalho que eu fui fazendo ao longo dos anos responda, cada um deles, à história que estava a ser contada. Portanto, que sirva o melhor possível aquilo que estava a ser contado. Aqui, há uns anos atrás, no dia de estreia do Manuel, do Manuel António Pina, do espetáculo para mim, dos que nós fizemos no Teatrão, o Pedro Lamas foi ver o espetáculo e depois veio-me dizer olha, eu acho que gostei imenso do trabalho, acho que é o melhor até agora, não se vê a cenografia, não se percebe que é a cenografia. Isso, para mim, é o maior elogio. Porque quero dizer que o trabalho que a gente fez foi nos interstícios, foi no... quer dizer, que as coisas funcionaram como um todo, que estão lá através do corpo do ator, da voz do ator, e que eu sei que existem, porque deu muito trabalho a fazer, mas que não é uma espécie de um telão que está lá só para fazer número ou para ser bonito, não é? Que se dissolve naquilo que está a ser contado, na história que está a ser contada. No teu trabalho com o Teatrão, quais é que foram as cenografias mais desafiantes ou que... Acho que têm desafios diferentes, consoante. Há trabalhos que são um desafio grande porque têm equipas muito grandes e gerir... a cenografia é uma disciplina de mediação, como a produção, diferente, mas no mesmo espaço da produção, nós trabalhamos com os técnicos e trabalhamos com os atores e trabalhamos com os outros criativos e estamos sempre em compromisso com toda a gente e temos sempre que gerir. Quanto maior a equipa é, mais difícil e duro esse dia a dia é, como é natural. Ao mesmo tempo, mais interessante. Muitas vezes os espetáculos com muitos atores são muito bonitos de fazer. E fazem-se cada vez menos, né? E fazem-se cada vez menos, por questões de orçamento e de tempo. E eu interrompi a tua... Não, não, mas isso é muito verdade e têm sido cada vez mais raros aqueles que eu tenho feito por causa disso. Isso é uma tipologia. Outra tipologia é o trabalho com a comunidade, que é muito difícil por... estás a trabalhar com uma mistura de profissionais com amadores. e isso quer dizer que nós temos sempre que estar a adequar os processos de trabalho a pessoas que não sabem nada da nossa profissão. Outra tipologia é o espetáculo mais pequeno e mais contido na equipa, que te permite afundar-te completamente nas questões mais específicas do teatro, da estética, do movimento, da inter-relação, do espaço e da interpretação. São tudo coisas que a mim me fascinam. Permite-me trabalhar a forma como o dedo mexe no corpo naquele momento em relação com o adereço X. E isso só é possível se tu tiveres três meses de trabalho mínimo com dois ou três atores e uma encenadora que te permita trabalhar com eles, que não são todos. Mas ou seja, por exemplo, num espetáculo pequeno, lá está, como há poucos atores e os olhares estão centrados naquelas duas pessoas, tem que ter mais atenção a esses pormenores ou esses pormenores acabam por ficar mais evidentes do que, imaginemos, um elenco de 20... Tu tens é mais tempo para dedicar esses pormenores. Ok. Idealmente, para um espetáculo do Shakespeare, tu deverias ter um ano a trabalhar para conseguir ter o mesmo nível de pormenor. E, portanto, espetáculos como nós fizemos para a infância com só dois ou três atores, espetáculos como o Sofia ou o Wills ou o Manuel, que permitiram esse nível de trabalho, esse nível de pormenorização do trabalho, para mim, são apaixonantes. Foram espetáculos que, acho que para todos nós, foram o grau de liberdade e de investimento e de desenvolvimento de linguagem teatral que se conseguiu naqueles espetáculos. Dificilmente se conseguiria com espetáculos de muita dimensão e para a comunidade, então, muito dificilmente. Voltamos sempre à história dos recursos. Sim. E na cenografia em que, às vezes, são precisos recursos... Às vezes. Às vezes. Não, pode haver cenografias muito minimais que possam custar muito menos dinheiro. Mas, ou seja, como é que lidas também com esta coisa de tu não podes desenhar ou não podes propor determinada cenografia porque sabes que não haverá meios para a produzir? Ou seja, há aqui também um trabalho sempre de te sujeitares ao orçamento disponível. Sim. E sentes isso como te falavas da liberdade? Mas essa é, se calhar, a maior limitação hoje em dia? Eu acho que a maior limitação hoje em dia é não conseguirmos trabalhar com as pessoas com quem queremos trabalhar. Porque a maior limitação orçamental que existe é a do tempo que as pessoas têm disponíveis para cada projeto. Idealmente, a gente deveria ter o dramaturgo connosco a tempo inteiro durante três meses e com a cabeça só naquilo, sem preocupações. E, como digo o dramaturgo, digo os músicos, etc. E isso é a maior limitação orçamental que a gente tem. Mais do que o dinheiro para comprar materiais. Obviamente que eu sei que não posso produzir uma cenografia que custe 10 mil euros. Isso nunca me será possível, sobretudo trabalhando no interior do país. Mas isso não me chateia tanto quanto a disponibilidade para trabalhar com as pessoas de maneira calma e sustentada. Eu, o meu professor mais antigo, o tal da BBC, dizia que nós estamos sempre presos num triângulo, que é o tempo, o dinheiro e a qualidade do trabalho. Em havendo mais tempo, a gente consegue trabalhar com menos dinheiro, pensamos as coisas de outra maneira, vamos buscar, vamos recolher, para conseguir que o trabalho mantenha a qualidade. Em havendo mais dinheiro, nós podemos comprar as coisas rapidamente e precisar de menos tempo. Agora, o problema é que cá em Portugal o tempo ganha-se com um orçamento mais elevado. como em Portugal e em todo o lado. E isso... É o luxo ter tempo. É o luxo ter tempo. Ou seja, uma pessoa que tenha tempo, até tempo para pensar, não é? Sim. É um privilégio. Sim. E isso, na arte, não é só no teatro, mas na arte em geral, desde a literatura às artes plásticas, é absolutamente fundamental, porque há muita coisa que se avança nos tempos mortos, nos tempos em que a gente não está a pensar necessariamente, não está sentada a secretária a pensar naquilo. O tempo do não fazer nada é absolutamente fundamental nas artes, porque a cabeça continua a desenvolver o trabalho, mesmo sem nós darmos por isso. E o descanso é absolutamente fundamental. A imaginação não aparece sem isso. E, portanto, eu, para mim, a maior condicionante é essa. Obviamente que depois a sonografia tem esse lado muito pragmático, não é? Nós temos que a reconstruir, não é só palavras. E, portanto, isso é o lado mais concreto e pragmático deste trabalho. Temos que a saber fazer tecnicamente, temos que a saber desenhar para técnicos, temos de saber quanto é que custam as coisas, etc. Eu acho que nós somos mágicos, cá em Portugal, os meus colegas, em reutilizar e reconstruir materiais para sonografias. Ou seja, a economia circular, é isto? Completamente. Eu lembro-me daqui a uns anos, quando estava a fazer o doutoramento de começar aquela vaga na Europa da ecologia ligada ao teatro, não é? De reutilização de materiais, etc. E eu olhar para os meus colegas e pensar, isso é um problema do país rico. Porque, em Portugal, 80% daquilo que a gente faz é reutilizar. Porque não temos outra escolha. Não é uma questão de... Agora, há um facto que há, cada vez mais, essa consciencialização que a gente deve reutilizar. Mas a reutilização demora tempo e voltamos ao mesmo. Estando também em Portugal, ou seja, tu acabas por ter que fazer a cenografia, os figurinos, mas fazes também trabalhos de carpintaria, de maquilhagem. Ou seja, acabas por ter que dominar várias áreas para poder concretizar aquilo. Ou seja, por exemplo, falaste da tua experiência em Inglaterra. Obviamente que eles até podem ter essas noções, mas eles mandam desenho. Tu transformas aquele desenho e depois há pessoas que o executam. Sim. Aqui, ou seja, muitas vezes é uma espécie de one man show, não é? Muitas vezes. Agora, isso não é necessariamente só cá. Isso é uma coisa dos teatros pequenos, não é? Pois. A maior parte dos teatros mais pequenos em Inglaterra ocorre a mesma coisa. Sim. Sendo que, para eles, a formação técnica é importante. Portanto, há muitos, sobretudo as pessoas mais velhas, sabiam disso tudo. Cá em Portugal, nós somos uns desenrascas, não é? Na vida toda, não é? Só no teatro. Aquilo que eu não sei, vou aprender a fazer e aquilo que eu não consigo fazer, peço ajuda, obviamente. Mas nós temos um... Muito pouco pessoal cenotécnico, cá em Portugal. Uma falta enorme de gente que saiba da construção da cenografia, porque construir cenografia não é carpintaria nem é cerralharia normal. É preciso saber-se. Os materiais têm que ser mais leves, a forma de construção tem que ser simplificada. São materiais muitas vezes que são para ser manipulados por atores na cena e tudo isso tem condicionantes. Sim, quer dizer, eu tomo isso como um desafio, não é? Todas as vezes que há um espetáculo, lá vou eu aprender a fazer uma coisa nova. Neste momento, por exemplo, estou a fazer uma cabeça de uma pescada para a Évora. E uma pessoa vai-se educando nestas coisas. Agora, eu preferia que em algumas instâncias... O problema disso é que dado o tempo limitado que nós temos para construir os espetáculos, o facto de eu estar a construir figurinos ou a cozer isto ou a fazer pinturas daquilo, quer dizer que eu não posso estar nos ensaios e não posso estar atento ao desenvolvimento daquilo que está a acontecer. E isso tem consequências. E, portanto, eu em muitos aspectos preferia poder delegar algumas destas coisas mais para poder ter tempo de criação. Dá-se pouco valor à cenografia em Portugal? Ou seja, é chutada para o lado? É vista mais como um trabalho técnico ou não? Sim, há muito ainda... Acho que tem mudado muito nos últimos 15 anos. Acho que uma parte dessa mudança tem a ver com uma reivindicação por parte dos profissionais desse espaço de pensamento e do facto de haver muitos de nós que estão a produzir pensamento sobre isso. Nós temos uma porcentagem comparativamente bastante elevada de cenógrafos com doutoramentos e com pensamento, com desenvolvimento de pensamento sobre a sua arte em relação a outros profissionais do teatro. Mas continuo em muitas companhias, em muitos aspectos, em muitas encomendas que me surgem. São pedidos um bocadinho como no cobleireiro, não é? Eu quero isto, é aquilo, agora faz não sei o quê. E isso é uma... Eu acho que isso vem de um problema estrutural que nós temos, de que as companhias durante muitos anos, durante sempre, se contarmos que isto só começa com o 25 de Abril, muitas delas tiveram que escolher entre manter atores nos seus contratos com os seus trabalhadores ou manter outros profissionais. E, obviamente, que os atores sem os atores não se fazem espetáculos, não é? E, portanto, o que acabou por acontecer é que na maior parte das companhias não existem pessoas fixas da minha área. Naquelas que tornaram a minha área central, como é o caso do Bando, ou das marionetas do Porto, ou outros, isso foi absolutamente fundamental para o desenvolvimento da sua estética teatral. A possibilidade nas marionetas do Porto de terem uma oficina dentro do teatro que lhes permite adequar as marionetas a cada movimento do ator, os construtores das marionetas vão aos ensaios, voltam com outras marionetas, testam peso, leveza, movimento, ângulo, etc. Isso determinou, por iniciativa do João Paulo na altura e da Isabela agora, o tipo de trabalho que eles fazem. É absolutamente fundamental. No Bando, a mesma coisa, não é? Eles trabalham com a Clara, que é nos figurinos, que é absolutamente incrível, uma escultora maravilhosa. Ou mesmo o Britos e o Rui Francisco que trabalham a parte da cenografia, porque na génese da companhia está a importância da relação das artes plásticas e visuais com o movimento do ator. E, portanto, eu tenho pena que as outras companhias não vejam isso como um potencial e não tem que ser igual, pode ser diferente, não é? E, muitas vezes, a cenografia aparece como um pensamento secundário, digamos assim, como, aliás, a luz, muitas vezes. E, aliás, olha, falas de luz há dois anos e isso, calhar, também pode ser indicação de qualquer coisa, não sei se será, mas há dois anos o Prémio Revelação no Teatro foi para uma desenhadora de luz, não é? Isso também pode sinalizar essa mudança de atitude, ou seja, desses profissionais também não serem vistos apenas como executantes de uma ordem de um encenador, de um criador, o que seja, não é? Eu acho que nós temos um problema de, um paradigma de pensamento em Portugal que se aplica a outras profissões, que é, há os que fazem e há os que pensam. E há muita dificuldade em perceber profissões que pensam e fazem, simultaneamente. Isso vê-se também na academia e, por exemplo, nos cruzamentos entre as disciplinas que são práticas e teóricas. Eu não vejo o meu pensamento sem a minha prática, não vejo a minha prática sem o meu pensamento. E isso é cada vez mais presente no teatro e ainda bem. A área da luz, por exemplo, foi desde o primeiro espetáculo que eu fiz com o Teatrão, com o Jonathan a fazer a luz, marcou-me até hoje. Quer dizer, eu já não consigo quase trabalhar com outro iluminador que não ele, se puder trabalho só com ele, se me deixarem. Porque as pessoas só veem aquilo que eu faço porque ele lá está e veem da maneira como ele está a definir. Lá está o tal trabalho coletivo. Sim, e eu não consigo, quer dizer, é muito difícil, eu fico sempre, uma das coisas que eu gosto de fazer sempre é de ir à montagem da luz e de estar, por exemplo, quando ele acende as luzes pela primeira vez, antes mesmo do ensaio técnico. Porque é uma espécie de, para mim, continua a ser a magia, não é? De repente, aquilo que eu fiz é muito melhor. Assim, de repente. É quase um toque de mágica, não é? É completamente, é. Da maneira que as historifias do Carlos Gomes nos permitem olhar para aquilo que a gente está a fazer de uma maneira que nós não estamos à espera. E isso é muito importante para perceber aquilo que pode ser o olhar do espectador. E, pronto, esses cruzamentos são muito mais do que só ter uma imagem forte para o espetáculo. Eu acho que há muito espetáculo hoje em dia que vê a sonografia já não como uma coisa acessória, como uma coisa fundamental do ponto de vista da imagem e não do trabalho do ator. Isso também não me interessa muito. Quer dizer, o espetáculo pode ter imagens lindíssimas e maravilhosas, mas depois se eu for ver o espetáculo, as historifias de cena muitas vezes enganam. Podem enganar muito, não é? Se não forem pensadas para isso. Vais ver o espetáculo e são imagens lindíssimas, mas não têm muito a ver, ou não se cruzam, nem sei dizer como, mas não se misturam ao nível da pele com o trabalho do ator. E, pronto, é esse nível de sonografia que a mim me interessa, é como é que eu consigo que um adreço de cena, ou mesmo um pedaço de cenário, seja uma extensão do braço, da perna, do movimento, ao ponto de a gente ver uma besta mitológica em vez de um ator em palco. E aí parece-me que é a diferença entre decoração e sonografia. Ou seja, porque se for só um elemento que está lá a postar, que seja bonito esteticamente, o que seja, não é a sonografia, não é? Sim. Isso é um problema muito antigo da sonografia, não é? Pois, acredito. Isto tem-se vindo a discutir desde os anos 50 e 60, ou até antes disso, e continua a ser num tempo em que a imagem é tão importante, em que a gente está sempre a ver imagens por todo lado, e que aquilo que interessa é a imagem e não a essência das coisas, tornou-se outro tipo de decoração, uma decoração diferente, mas com o mesmo efeito, que é pouco interessante, do meu ponto de vista. Já agora, achas que há uma estética do teatral? Teria que fazer esta pergunta. Do ponto de vista do trabalho teatral, do trabalho de ator, eu penso que há coisas que os definem, sim. Acho que tem a ver com os princípios deles, não é? Eu trabalho muito ligado ao breste e à aproximação ao público, e tem a ver com esta ideia de que eles trabalham a partir do verbo, a partir da ação e do conflito que ela pode gerar. Não são propriamente simbolistas, nem declamativos, nem, e isso é muito diferente. Isso foi uma coisa que eu senti muito quando vim para Coimbra, é que o Teatro de Lisboa, na altura, era muito diferente daquilo que se fazia no teatrão. O teatrão é um trabalho muito mais ligado à fisicalidade, mas não é uma fisicalidade gratuita, sem a ver com o que é que, qual é a palavra e o verbo no texto que provoca o movimento do corpo. E, portanto, aquilo que me interessou foi de que forma é que a cenografia pode interferir nesse verbo. Desse ponto de vista eu acho que sim, acho que eles têm uma estética, mas há uma abertura muito grande para diferentes tipos de estética visual, consoante o tipo de trabalho que se deixa a fazer, e há muito pouco preconceito em relação àquilo que é, ou que se deve fazer para crianças, ou para adultos, ou para um público este ou aquilo, tudo é possível. Podemos experimentar muita coisa diferente, não é? Nós já fizemos, ou pelo menos a minha experiência com eles é essa, o espetáculo da Trindade que eu fiz primeiro com eles era um espetáculo muito ligado à arquitetura do lugar, muito, que tinha muito a ver com o espaço em que eles estavam, muito concreto. No Wills, por exemplo, a gente estava a trabalhar com objetos que são completamente abstratos. Podias dizer que os mesmos não conseguiam perceber como é que umas estruturas de ferro em zig-zag podiam dizer alguma coisa sobre as paisagens que eles descrevem. Mas o que é facto é que eles, depois de saírem dos espetáculos, desenhavam as paisagens e sabiam exatamente do que é que a gente estava a falar. Então essa, do ponto de vista estético-visual, eu penso que há muita variedade no trabalho deles. Isso é bom. Ou seja, não há uma linha de água... Eu não me parece que isso seja fundamental. Não, não, não estou a dizer que é. Acho que há experimentação e acho que há sempre, porque para eles o Brest é importante e uma visão contemporânea do Brest é importante, a ideia de que o naturalismo, na sua forma mais convencional, não diz tudo aquilo que a gente devia ou podia dizer sobre um assunto. Que nós temos que ir um bocadinho à frente disso. Então, se tu quiseres, há muitos espetáculos em que a maquiagem é carregada ou que os figurinos são exagerados porque, para fugir um bocadinho a esse... Mas também há espetáculos, como por exemplo a grande emissão do Mundo Português, que vivem desse tempo, desse naturalismo, entre aspas, de representar aquelas pessoas como elas eram, o que tem é ligeiros assentos de loucura, digamos assim. Portanto, as perucas ou o figurino que é ligeiramente maior do que deveria ser. Quer dizer, são pequenas pistas que permitem ao espetador perceber que aquilo não é vida real e também não é telenovela. É mais do que isso, é maior do que isso. Porque a narrativa que está em palco quer sempre maior do que a vida, senão não vale a pena ir de teatro. Que frustrações é que tens enquanto cenógrafa? Acho que a maior frustração é a do tempo. É de não poder dedicar... Voltamos ao tempo, não é? É de não poder dedicar... Há pequenas coisas em cada processo que ficam para trás. Pequenas experiências. Tu descobres que determinado material e não tens tempo para explorar. Ou descobres determinado potencial do cenário e tens que fixar as posições do cenário antes de estares pronto para isso, porque tens que avançar. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer alguns clássicos que nunca consegui fazer e que provavelmente nunca vou conseguir. Os tais com muita gente. Eu gostava de trabalhar com mais dramaturgos que pensassem que olhassem para as grandes narrativas universais e que não estivessem tão preocupados em arranjar uma linguagem contemporânea ou vanguardista. Eu sou uma séria, uma crente nas grandes mitologias que eu acho que não mudaram ao longo de séculos. Nós estamos sempre a contar as mesmas histórias. E parece-me que há um grande desconhecimento na generalidade, não é só no teatro, da história. E da grande literatura, da história. E eu, quando digo grande literatura, estou a falar até livros que se fizeram ontem. Não estou... pronto. Só que o problema é que muitas vezes nós achamos que estamos a criar uma coisa nova. Eu, às vezes, em brincadeira digo, as pessoas acham sempre que estão a inventar a roda. E a roda já foi inventada, não é? E nós só sabemos que a roda já foi inventada se estudarmos a história e sabermos que isso já existia. Ou, mais uma vez, um dos meus professores disse-me, não estejas preocupada em ser original ou em inventar algo completamente novo. Ninguém inventa algo completamente novo. A beleza daquilo que a gente faz e da arte em geral é construir em cima daquilo que outros fizeram. Aquela coisa de palimpo cesto, não é? Sim, quer dizer, nós, o máximo que podemos aspirar é fazer um bocadinho mais e construir um bocadinho mais, ou tornar um bocadinho mais claro, coisas que já existem. E isso não é nenhuma humilhação, isso é uma coisa maravilhosa que tem a ver com um avanço da humanidade como um todo e não o teu avanço pessoal, só. Para isso, precisa-se ter um conhecimento histórico alargado e há uma falha muito grande cá, vejo isto nos meus alunos, chegam-nos com falhas muito grandes ao nível da história, a história da humanidade, a história do país, a história da arte, etc. E por isso mesmo as pessoas acham sempre que estão a inventar algo novo, quando a maior parte das vezes já existe. Ora, para tu inventares em cima disso, tens de conhecer bem aquilo que já existe e depois inventar. Olhe-se para os grandes mestres, não é? Por exemplo, das artes plásticas. Não há Miguel Ângelo sem existir os pintores e os escultores que vieram antes. Não há Picasso sem ele ter aprendido a desenhar figurativamente e depois ter desenvolvido outro tipo de técnicas. E a roubar bem dos outros, não é? E a roubar bem dos outros, precisamente. Que é o próprio diz. Agora, a única solução para isso, que eu tenho encontrado até agora, é conhecer muito bem as fontes, tentar cruzá-las, tentar perceber o que é que não é claro neste momento e o que é que pode ser claro e o que é que nós podemos retirar disso e afundar-nos no trabalho que estamos a fazer sem medo de errar, esperando que de alguma coisa surja. Se nós estamos sempre preocupados em criar algo original e maravilhoso e novo, o nosso foco vai estar num sítio errado, que é no ego, em vez de estar no trabalho. E isso a mim... Mas isso obriga a colocar o criador, lá está, no meio de uma experiência coletiva e sentir-se integrado num trabalho coletivo, ou seja, naquilo que é a experiência da humanidade. Sim, sim. E num mundo tão individual, não é? Parece que o próprio mundo empurra as pessoas para esse caminho, não é? Sim. Eu lembro-me quando comecei a fazer o pós-doc, uma parte do pós-doc era uma série de entrevistas a colegas meus, de várias, foram 13 ou 14 cenógrafos e figurinistas que trabalham cá em Portugal, nas várias companhias. Pessoas, algumas que eu conhecia bem, outras nem tanto, alguns deles comentarem, eu não percebo como é que só agora é que alguém pensou em conversar connosco sobre aquilo que a gente faz e a maneira como a gente trabalha e acho incrível que tu estejas interessada naquilo que os outros estão a fazer e isto para mim é, quer dizer, porque é que não havia de estar interessada, não é? Criou-se esta ideia de que cada um tem o seu caminho e existe uma certa competitividade entre caminhos, não é? Se a gente quer fazer avançar a cenografia, temos que falar uns com os outros e temos que perceber o que é que cada um pensa e de que maneira é que, quais é que são as nossas experiências e como é que isso pode avançar. Isso não quer dizer que as pessoas roubem umas das outras ou que isso seja uma coisa erradíssima, não é? Pode ser, houve algumas pessoas que não quiseram ser entrevistadas, não sei se foi por isso, mas, pelo contrário, preocupaste-te menos com aquilo que é o resultado da tua carreira. Eu não tenho uma carreira, tenho trabalho para fazer e para cada trabalho que vou fazendo vou aprendendo algumas coisas e vou construindo alguma coisa. Vais construindo também um caminho, mesmo que vi for para um caminho conjunto. Sim, claro, cada pessoa tem o seu percurso e a sua maneira de ver o mundo e isso é que enriquece, não é? Essa diversidade. Mas é precisamente na diversidade, no cruzamento. Pronto, não me interessa, mas de facto é como tu dizes, quer dizer, os prémios dão-se a individualidades, não se dão, o reconhecimento público dá-se a individualidades, não se dá a um conjunto. Aliás, uma boa história disso foi a nossa participação na Quadrenal de Praga, enquanto Associação de Conografia, portanto um conjunto de artistas que foram à Quadrenal de Praga, que foi imediatamente, na vez seguinte, revogada, voltada atrás para ir só um artista, porque os nossos poderes centrais não vêem bem ou acham muito difícil com uma representação portuguesa, uma exposição internacional, seja feita por um conjunto de vozes e em vez de ser só por uma que eles acham que é a melhor, ou que eles definirem como sendo a melhor. O que é que interessa ser a melhor? Para já isso é impossível de avaliar e depois um conjunto de vozes não é sempre mais bonito que uma voz sozinha. Muito obrigado, Filipe, pela conversa. Acho que terminamos mesmo bem. Até à próxima. Cada Entre Inquietação é um programa realizado e editado por mim, João Gaspar, e produzido pelo Teatrão. Todas as entrevistas foram gravadas no estudo da Rádio Universidade de Coimbra. A música usada é da autoria de Kevin MacLeod. A música usada é justa bem que você transforma em um lugar. Mais que você não tem, né? Legenda Adriana Zanotto